Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Eros Alberto Santana Sá de Jesus Mó, Neivito Salles Góes Balizador, Gabriel Vilas Boas Mogi Dirigentes, Ademir Patrício Santos Souza Osmar Carlos Rodrigues Repetório variado Histórico tricampeão baiana pela FAB Bahia Campeão baiana pela LIC Bamba Cultura U Em julgamento Glúr! 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 Aplausos 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 Amém. 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 Aqui é cura inovação! Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto